Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó pessoal Hoje o tempo agora esquentou Agora é... Deixa eu ver que hora que é aqui gente Agora é 16h25 Agora o céu deu uma limpada boa Porque hoje estava chovendo muito pela manhã Mas chovendo mesmo Aí vocês veem a teta toda molhada Chovou bastante Agora o céu limpou, já tem um solzinho bom Já deu uma esquentada boa agora Então é isso aí gente Eu quero pedir pra vocês pra não se esquecer do joinha aí Deixa o like de vocês nesse vídeo aí Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho das galinhas ali Vou entrar um pouquinho no milho ali Mostrar pra vocês A galinhada ali, mostrar umas plantinhas aqui pra vocês E é isso aí pessoal Vai acompanhando a gente nesse vídeo aí Deixa o like de vocês aí, não se esqueça Ajuda bastante aqui no canal pessoal Não se esqueça do like Seu like é muito importante pra nós Aquilo vídeo Nossos conteúdos aí Né? Todos nós criadores de vídeo aí Sabemos que o like é muito importante pra gente aí pessoal Gratidão e vai nos acompanhando nesse vídeo aí galera Beleza? Beleza? Estamos juntos aí Olha a galinhada aí ó A galinhada na terra aqui tá toda molhada Ó Não diga não E você grandão Cadê o galo? Olha o galo lá ó Olha o galão aí ó Calma rapaz Deixa mais nas galinhas Olha o milho pessoal Olha como esse milho cresceu Cresceu demais Agora gente eu vou mostrar pra vocês aqui Agora tem espiga Pra vocês verem ó Olha as espigas aqui ó Engraçado né gente Eu não sei porque é pé de mira É muito difícil você ver pé de mira Que dá uma, duas ou três espigas né Olha lá mais Olha aqui ó Tá novinha ainda Novinha Ah aqui ó Tá vendo? Uma espiga, duas espigas Isso eu tô vendo Duas espigas Legal Olha aqui ó Olha quantas espigas tem Uma, duas É raramente você vê mais de duas Deixa eu ver Não tem É muito raro você ver Mais de duas espigas no pé de mira Não sei se alguém de vocês já virou aí E eu nunca vi não Olha pra vocês verem aqui ó Olha o tomadinho dessa Bem pequenininha Tá tudo malvindo Ó Deixa eu subir lá em cima aqui pessoal Eita Eu vou ver se eu consigo aqui gente Mostrar vocês ali de cima Pera aí só um minutinho E Subir aqui em cima Olha vocês verem gente ó Olha o milharal Olha Olha tá vindo tudo atrás de mim ó Olha você vê ó Ó vem tudo sai atrás de mim ó Você vê a minha mãe plantou ela plantou muda de pitaia aqui ó Olha pra vocês verem ó Olha pra vocês verem ó Já plantou aqui ó Tanto que ela já cresceu Mudra de pitaia Tem um pé ali Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui pessoal Que legal Então é isso aí gente Só pra vocês verem ó Vou levantar aqui o celular Vai pra vocês verem ó Ó o milharal lá em cima é Tá vendo Isso que eu levantei meu braço no último aqui Ó Deixa eu virar pra baixo Que vocês verem ó Ai pera aí que a terra tá molhada gente Só um minutinho Ó tá vendo Aqui já tá perto da casa Então é isso aí gente Vou mostrar pra vocês ali As outras mudas de pitaia Tem um bicho aqui gente Tem um bicho Pera só um minutinho Aqui é o galinheiro aqui pessoal Aqui meu pai Olha ali ó Olha lá pessoal Os pintinhos ali ó Meu pai comprou esses dias Meu pai comprou eles Eu tava até meio grandinho né Ele comprou 20 Ele comprou 20 pintinhos desse aqui E morreu um É A gente veio da cidade De Orofino Então é Tá muito quente E E aí morreu um Porque eles ficam tudo em cima do outro Deleza né Aí ó Que beleza Belezinha gente É isso aí Que um dia tem uns franguinho aí Essa é essa aí filho Essa aqui galinha Então é isso aí gente Aqui é os balanhos né Vamos botar os ovos Olha aqui sobra tanta abóbora Meu pai joga aqui e as comem tudo Olha gente ó Olha pra vocês verem Olha aqui ó Olha gente ó Olha um monte de pé de erva doce Erva doce ó O chá doce é muito bom A mãe tá até fazendo ali agora Um chazinho bem da hora Agora coloca Hortelã Erva doce Um monte de coisa lá Fica muito bom O chá Olha pra vocês verem Aí você vê gente ó Esse aqui do hortelã Só perto do hortelã Olha um monte que tem Olha pra vocês verem Tudo hortelã gente Olha tudo verdinho ó Aí beleza Tudo hortelã Ó Tudo verdinho Isso dá um chá muito bom Ó As galinhadas ó Só porque eu vim pra cá Elas vieram tudo abaixo Eu tava no meio delas Elas espalharam Agora que eu vim pra cá Aí ó Aí galinhadas Ó esse aqui pessoal Esse aqui é babosa Ó É de babosa Tem mais aqui ó Minha mãe gosta muito isso aqui Porque A mulherada aí fala que é bom pra cabelo Ó Ela tá lá Ela tá lá Ela tá brigando com cada rede Duas redes e ela tá brigando Vamos lá pra você ver Pra vocês virar a carinha dela Então gente aqui ó Pé de pitagas aqui ó Engraçado né Minha mãe plantou elas no toco de coqueiro Aqui ó Aqui o pé de coqueiro Aí ó Aí essa planta aqui ó Não sei que planta é essa Ah não Essa aqui ó Isso aqui é Orquídea né Ó pra vocês verem aqui gente ó Olha aqui ó Olha aqui na árvore É orquídea né Se eu tiver errado Vocês me corrigem nos comentários Então é isso aí pessoal A pitagas Aí tem ali a pitagas É o tamanho de pézão O negócio né Eita Pitagas E aqui babosa né Cadê? Aqui ó É de babosa Aí pessoal Perguntei a minha mãe ali Isso aqui é orquídea mesmo Olha lá Aqui ali na árvore também ó Orquídea Me deu um branco na mente aí Eu até esqueci pessoal Fiquei confundido aqui Agora eu vou descer aí pessoal Pra vocês verem aqui ó Pé de babosa Olha o outro lá Esse aqui eu não sei Que pé de que é isso aqui Deixa eu descer lá pessoal Então é isso pessoal É esse vídeo aí Deixa o like de vocês E não se esqueça E não se esqueça E não se esqueça